Programa Simplesmente. Oferecimento Roneli Joias Folhadas. Olá! Chegou o momento do dia de relaxar e curtir assuntos simplesmente agradáveis. Você vai conhecer o trabalho das doulas e se emocionar com cada cena. O chefe de cozinha, Henrique Burdi, vai nos ensinar a preparar uma salada especial à cara do verão. E já vamos entrar no clima do carnaval com a banda Samba & Roll. E aí, pintou curiosidade? Então fique ligado que o programa está começando agora. 3, 2, 1... Você conhece a palavra doula? Ela vem do grego e traduz a mulher que serve. É o termo utilizado para denominar as acompanhantes de parto. Um trabalho lindo que você vai conhecer agora. O projeto doulas completa 4 anos e já trouxe muitos resultados positivos. Diversas porturientes foram ajudadas por voluntárias que têm como missão auxiliá-las durante o trabalho de parto e no momento do próprio parto. Além do suporte emocional, a atuação das doulas fortalece os laços familiares, humanizando a assistência hospitalar. Esse suporte pode ser dado antes, durante e depois do parto? Preferencialmente, antes e durante o parto. Aqui no hospital, a gente recebe essa mãe no pré-parto, acompanha essa mãe durante o trabalho de parto, ajuda o acompanhante, auxilia esse acompanhante, incentiva durante o trabalho de parto. E ali no momento do parto, a gente estimula essa mulher durante aquele momento estressante, durante o momento importante que é o parto. E no pós-parto, a gente elogia, a gente parabeniza, a gente se importa com a mãe, que é o momento que a equipe está importando com a criança, a gente se importa com a mãe. Então é o momento que a gente parabeniza a mãe, que a gente estimula, que a gente se importa com ela. E aí depois a gente vai ver o bebê, então assim, é aquele momento de vínculo mesmo. E toda mãe recebe esse acompanhamento quando chega a maternidade? A gente prioriza o parto normal, o trabalho de parto mesmo ser mais demorado. A gente prioriza a curetagem, no caso de abortamento, que as mulheres chegam mais tristes, que precisam desse suporte emocional. No caso da cesariana, que a mulher, normalmente ela já, né, vem, são casos que a mulher está mais estabilizada ou não, se ela estiver mais nervosa. E sim, a doula ajuda, ela acompanha. O nosso objetivo é atingir 100% daquelas que chegam à maternidade. Abraçar todas as mamães nesse momento mágico. Oferecer todo o carinho. Agora, aquelas que não querem, também a gente respeita, né? Vocês respeitam isso, existe esse limite. As doulas podem realizar algum procedimento médico até a chegada do obstetra? Não, não. Elas não realizam nenhum procedimento médico e nenhum procedimento de enfermagem. Elas podem realizar, assim, massagens de conforto, de alívio, não farmacológico da dor. Elas são treinadas para realizar essas massagens. E são treinadas também para fazer, auxiliar nas respirações, né, de relaxamento. Então, elas são treinadas para técnicas não farmacológicas de alívio da dor. Agora, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde reconhecem esse trabalho rico. E o vídeo que vocês fizeram como inscrição no concurso já virou destaque. Fala um pouquinho do vídeo pra gente. Sim, nós participamos, né, no ano passado de um concurso. Somos parte do SUS que dá certo. E, assim, foi um concurso muito interessante. Participaram em mais de 284 vídeos. Tiveram 30 finalistas. E foram selecionados 10 finalistas do Brasil. Assim, 2 de cada estado. E aqui em Sete Lagos nós tivemos esse privilégio. Um grande orgulho pra gente. E a estrela do vídeo está aqui, já com a sua riqueza no colo. Simone, você tem outros filhos? Tenho, tenho dois. E você teve essa experiência com a doula nas outras gestações? Não, não tive nenhuma experiência. Portanto, essa, como se diz, assim que eu cheguei na sala de pré-parto, né, a hora que eu vi foi aquela na emoção, né? Como se diz, a privilegiada, né? Aí, na hora da, na sala de pré-parto, foi tudo gratificante, sabe? Principalmente nas horas das contrações. Ela conforta a gente, as massagens. Então, foi muito bom. Faz diferença pra você, Simone, de um parto pro outro ter esse apoio? Faz. Fez essa diferença? Fez muita diferença, porque quando eu tive meus dois, meu filho, não teve ninguém na sala de pré-parto, eu tive que ficar sozinha. Não pôde ter acompanhante, não pôde ter nada. E dessa vez, além do acompanhante, pôde ter a ajuda das doulas também, né? Isso te dá mais segurança. Mais segurança. Você pensa nelas em momentos difíceis com a sua filha, essa adaptação, essa mudança de fase da vida da mulher? Você lembra dos ensinamentos, das palavras doces? É muito bom, principalmente o carinho que elas têm com a gente, é muito, mas muito bom. E hoje, você com a sua filhinha, você acha que no parto, esse momento de emoção, trazendo uma tranquilidade, interfere no comportamento dela? Ah, interfere sim, sabe? Porque na hora do parto, você fica naquela expectativa, aquele trem todo, né? E depois que ela nasceu também, mostra, a coisa é maravilhosa. Já chega ao mundo assim, amparada, amada, tranquila. E isso você consegue levar adiante. Consigo levar e passar tudo pra ela. Então, você teve uma ótima experiência com as duas? Com certeza! Com certeza! Com certeza! Só de falar que é uma doula, a gente já tem um carinho especial, assim, a gente acha fofa, a gente já vê mãe perto da gente. Por que você é uma doula, Tuta? Uai, desde que começou o projeto, a minha irmã trabalhou lá, ela que me falou que ia ter esse projeto lá no hospital, se eu queria participar. Aí, teve a coisa de passo para o psicólogo, tudo direitinho. Aí, no primeiro dia, a gente fica assim, no primeiro trabalho lá dentro, a gente fica assim, meio coisa, né? Mas depois a gente vai acostumando, fazendo aquele tratamento, assim, que faz parte da gente, parte da educação, tudo de carinho que a gente tem com as pessoas, né? E qual que é a maior gratificação disso, Tuta? Ah, acho que não tem nada, não tem dinheiro, não tem nada, acho que é só amor mesmo, muito carinho. Ai, que lindo! Que bom! E você, meu bem, eu acho linda, gente! Ela só trabalha com batom vermelho. O que que você pensa quando você está acompanhando uma mulher prestes a dar à luz? Eu penso assim, que eu considero ela como minha filha. Estou fazendo isso com amor mesmo, sabe? Vou brincar com elas, né? Que eu brinco muito, acaba eu falo lá, que ninguém mais fica naquele sofrimento, aquela preocupação, que elas ganham em mente, tudo rindo, brincando, sabe? Né, Tuta? Que a gente faz elas irem brincar, né? Vocês participam curtindo o momento junto com elas? Curtindo o momento, é! Né? Ô, Tina, como que você dribla, assim, as dificuldades como trauma, medo, ansiedade? Você se sente preparada pra isso? Então, se a mãe tá muito ansiosa, a gente tenta acalmá-las, a gente coloca na bola, né? A gente conversa, primeiro a gente conversa e sente o que que, naquele momento que é necessário, né? E aí a gente aplica algumas técnicas de respiração, bola, banho, massagem, né? Então, a gente, naquele momento, a gente tenta acalmar e ver a necessidade de cada uma. E tem alguma mãe que marcou sua história até hoje como doula? Bom, todos os casos são marcantes, né? Primeiro que o parto é muito marcante na vida de toda mãe. Mas, é, houve uma experiência que eu cheguei, é, e a menina tava muito nervosa, era uma menina novinha, de 16 anos, e ela estava acompanhada da irmã, e assim, ela tava muito nervosa. E no decorrer, a gente começou a conversar e a gente vai descobrindo o porquê do nervosismo. Eu perguntei a ela pela mãe, ela falou que ela não tinha, que a mãe tinha morrido, já tinha 6 anos, e ali que meio que ela me adotou como mamãe dela. Então, assim, foi muito importante, naquele momento, eu não era só uma doula, eu era praticamente a mãe dela, que tava ali tentando ajudar, e no final, você consegue, né? Ajudar e acalmar, então foi muito bonito. Parabéns pelo trabalho, e que vocês possam proporcionar esse amor a muitas, muitas mães, e que esse trabalho seja muito valorizado, respeitado, e que vocês tenham um retorno lá de cima de tudo isso. A gente já tem bastante dinheiro. Ai, que bom, parabéns pra vocês. Obrigada. Bom, e já que nós estamos falando de riquezas, de mulheres, de valores, tenho uma dica especial pra você. A Onely é uma marca de joias que representa a beleza da mulher brasileira. As coleções são criadas para exaltar a feminilidade com o brilho de cada mulher, notado nos menores detalhes. Seja uma revendedora de sucesso, leve autoestima, beleza e luxo às suas clientes. Ligue 31 3274-8860. Boas oportunidades de negócios esperam por você. Onely, as joias que fazem você brilhar. Música